Na noite dessa quinta-feira, durante reunião com os correligionários do partido, o vice-prefeito Gerson Bissego foi eleito novo presidente do MDB de Sorriso. Ele comandará o partido nos próximos dois anos. Uma chapa única formou a nova executiva do MDB. O MDB sempre foi um partido muito forte, tem uma participação expressiva, seja aí na política estadual, seja aí na política federal, e não é diferente em nosso município. Então, acreditamos aí que estamos organizando o partido da melhor maneira possível, que possa atender, então, as licidades estaduais e federais, mas também, principalmente, o nosso foco dentro do município. Haja vista que nós temos aí dois vereadores aqui nessa Casa de Lei e temos o cargo de vice-prefeito, que hoje pertence ao partido em nosso município. Com mais de mil filiados, o MDB é um dos maiores partidos de Sorriso. E é com essa força que ele se prepara para as eleições do ano que vem. Durante a convenção, o nome de Gerson foi lançado oficialmente como pré-candidato a deputado estadual. Estamos trabalhando, estamos deixando o meu próprio nome à disposição. Há um consenso dentro do MDB de nós estarmos apresentando o ano que vem essa candidatura. Porém, há uma longa caminhada até que a gente possa definir e realmente fechar essa candidatura do nosso município. Já a nível federal, Gerson informou que o partido ainda não definiu quem irá apoiar. A nível federal, a gente tem questionado muito nossos líderes. Ainda não há um posicionamento do MDB quanto a que lado será ou se haverá candidato próprio. Então, nós não temos essa resposta para dar. Porém, no Estado há um direcionamento, pelo que a gente ouve, talvez o próprio MDB venha mais uma vez com o Mauro Mendes. Mas isso é prematuro ainda a gente estar afirmando.